Olá amigos do canal CapsLock, sejam bem-vindos a mais um CapsVlog. Vocês podem estar reparando que esse CapsLock é um pouco diferente do habitual. Infelizmente eu tive um problema com a minha câmera, a imagem da tela dela começou a ficar nublada do nada. Eu estou resolvendo esse momento, mas isso infelizmente me impossibilitou de ter a qualidade normal que vocês esperam de enquadramento, de cena para esses vlogs. Eu estou tendo que improvisar por enquanto, então me desculpem a qualidade, a diferença no áudio e no vídeo para esse vlog em particular. E esse é um vlog inclusive que eu estou gravando meio que antecipado, porque é sobre um assunto novo. E geralmente a gente não faz vlogs aqui no canal sobre coisas que estão acontecendo nesse exato momento, mas eu achei esse um assunto pertinente para falar com vocês a respeito. E como sempre, a gente vê mais uma vez um exemplo da nossa comunidade dando passagem de perna nela mesma. E quando eu digo isso, você pode estar esperando que esse vídeo aqui é para falar mal dos youtubers e das celebridades e na verdade não exatamente, é mais para falar do público como geralmente a gente acaba falando. Porque existe um serviço que foi inaugurado recentemente, um serviço que tem uma ligação forte direta com a marca do Jovem Nerd e é um site chamado mandesalve.com.br Para quem não conhece esse serviço, deixa eu primeiro explicar o que é o serviço, depois eu vou explicar para vocês qual é o problema que a comunidade está tendo com esse serviço e a minha opinião a respeito, que é o motivo desse vlog. Então, o que é mandesalve.com.br? É um serviço em que várias celebridades se cadastram e se colocam à disposição. Você tem ali atores, youtubers, dubladores, pessoas do meio artístico se disponibilizando ali para gravar vídeos ou mensagens de áudio a requisito dos fãs. Então, essencialmente, você, por exemplo, ah, eu quero, minha mãe é uma grande fã desse ator ou então meu irmão é grande fã desse youtuber. Eu gostaria de dar uma mensagem personalizada de aniversário para o meu irmão dessa celebridade que ele gosta muito. Então, você pode ir lá nesse site, você contrata esse serviço e você paga diretamente para aquela celebridade e ela te devolve a mensagem específica que você pediu. E aí você tem acesso a esse material para poder presentear alguém. Essa é a ideia. O que as pessoas estão tendo de problema com a ideia em si? Bom, para variar, todo mundo trata como mercenário, qualquer pessoa do meio artístico. que tem a intenção de lucrar com o seu trabalho. É verdadeiramente isso que está acontecendo nesse exato momento. E, de novo, eu quero deixar bem claro que o problema mesmo vem mais do público do que da plataforma. Porque a plataforma em si, ela existe de forma inócua. É um serviço contratado a quem deseja o serviço. Se ninguém contratar o serviço, ele vai falir e desaparecer. Mas eu vi vários youtubers no Twitter e Facebook comentando Ah, não gostou, é só não usar. E não. Esse também é um argumento fraco e idiota. É um argumento juvenil de mesma forma. Porque não é simples assim. Existe sim uma responsabilidade por trás desse serviço. Existem os dois lados da moeda que devem ser, sim, considerados. Você tem uma plataforma que é um serviço, mas o serviço por si só não faz nada. Tudo depende de como o serviço é utilizado. Tudo depende de como o serviço é aplicado. E daí que vem a responsabilidade do criador de conteúdo e da celebridade e a responsabilidade do público. E é sobre isso que eu quero poder falar nesse vídeo, porque é aí que eu estou vendo um pouco de ruído na conversa. Que é um ruído que me incomoda, porque, de novo, é uma mentalidade pequena. É uma mente pequena de cabeça fraca que está julgando o serviço que, por si só, não é malicioso. Muita gente tem essa intenção de, tipo, ah, o cara já ganha dinheiro para fazer vídeo. O cara ganha dinheiro para ser ator. O que custa mandar um salve para os fãs? O que custa mandar um audiozinho de dando parabéns para a mãe ou para a avó de alguém que é fã? Gasta, literalmente, 10 segundos da vida do cara. Tipo, as pessoas não têm visão do que é de verdade um pedido desses. Elas não têm visão do que, de fato, o que acontece na vida da pessoa que vive da sua imagem, da sua voz, do seu talento artístico particular, o que que, de fato, significa a projeção desse tipo de serviço. Porque aquele negócio, ah, você mandou um parabéns para a avó daquele cara lá, mas quando eu pedi para a minha avó, que é até mais velha que aquela ali, você disse que não. Ah, esse cara é o babaca. Ou então aquele negócio, ah, você está cobrando 10 reais para mandar mensagens personalizadas para fãs. Você é um mercenário. Você é um babaca. Tipo, não tem como ganhar. Sabe? E aí as pessoas esquecem que um dublador, por exemplo. O dublador, ele vive da sua voz. Ele é pago pelo uso da sua voz. Você paga pela quantidade de volume de frases e texto que aquele cara empregue seu trabalho. Então, quando você chega para um dublador, seja num evento ou em particular, e pede para o cara, ah, grava uma vozinha aqui rapidinho, 10 segundinhos, com a voz daquele personagem que você faz para eu mandar para o meu amigo, a pessoa não tem noção do que ela está pedindo de verdade. Pode parecer muito simples para você. Mas, por outro lado, é literalmente a profissão dessa pessoa. E se ela faz para você, por que ela não pode fazer para todo mundo? Ah, e de vez em quando faz, de vez em quando não faz? Como é que a pessoa escolhe quando que ela vai dizer sim, quando que ela vai dizer não? Então, tipo, você coloca uma pressão injusta em cima da pessoa que sobrevive do seu talento. Teve numa situação recente. Se não me falha a memória, foi durante a E3 ou foi durante a Ivo? Eu não tenho certeza em qual dos dois eventos aconteceu. E foi durante a Ivo, Ivo 2019, em que colocaram no palco que estava sendo apresentado Tekken 7, colocaram uma mensagem gravada por voz do ator dublador David Hayter, que é o dublador do Snake de Metal Gear Solid. E foi uma frase gravada por ele que apareceu no palco da Ivo e gerou todo um burburinho ao redor daquela mensagem, a pessoa achando que o Snake iria aparecer em Tekken. E, posteriormente, a própria equipe por trás da Ivo se desculpou com a Bandai Namco, produtora do Tekken 7, e com o ator David Hayter. O que aconteceu é que a produção da Ivo foi num serviço equivalente a esse mande salve, só que nos Estados Unidos, pagou ao autor David Hayter pra gravar uma mensagem de áudio e simplesmente colocou essa mensagem de áudio no palco. Aí você pode estar pensando, ah, mas o que tem a ver isso? Eles não avisaram pro cara que a mensagem seria pra uso comercial público. Quando o ator vendeu o seu serviço naquele site, foi com uma licença pra uso pessoal único e exclusivo. É como se você estivesse, de fato, mandando uma mensagem pra uma pessoa usar pra ela. Botar como toque de celular, por exemplo, ou mandar uma mensagem de aniversário pra uma pessoa. E a organização desse evento, sem avisar esse ator, pegou aquela mensagem de áudio dele e botou no seu palco pra promover um evento que aquele ator não ia promover. E ali você tem, nos Estados Unidos, por exemplo, você tem o agente daquele ator por trás daquilo, você tem a organização do evento, você tem a Bandai Namco, você tem o próprio público, você tem até mesmo a guilda de atores, que seria equivalente a... não exatamente... seria como se fosse uma organização que gerencia, quase como se fosse uma... me falta... me falta palavra no momento, mas é a organização... literalmente a guilda que chamam de atores e dubladores americanos, que não é a mesma coisa que um sindicato, mas seria o mais próximo que a gente tem aqui no Brasil, da categoria. E até eles ficarem incomodados com aquilo, porque tipo, eles utilizaram... foi a Ivo utilizando um atalho pra conseguir um serviço profissional de um ator profissional a um custo mais baixo e utilizando de uma forma que não foi discriminada, nem acordada, nem aceita pelo próprio ator. E aí, quando você bota isso no Brasil, sem um site como esse mande salve, aqui eu não tô nem defendendo o site, tô apenas utilizando o cenário que nós temos. Você tem esse problema, você tem essa falta de regulamentação, essa falta de controle em que o que o ator faz, ele pode mandar uma mensagem pra qualquer um, em qualquer lugar, falando qualquer coisa, essa pessoa tem direito de pegar essa imagem e reproduzir no seu canal, no YouTube, no seu site, no seu blog, no seu comercial, não existe uma regulamentação, não existe um controle, não existe direitos e deveres, não existe responsabilidade, não existe proteção, nem pra quem compra o serviço, nem pra quem usa. E esse site vem oferecendo justamente isso. E de novo, como eu disse, a pessoa que tem o desejo, assim, ah, eu acho que isso não é legal e eu não quero, se não gerar lucro, vai falir e vai desaparecer. mas também ao mesmo tempo é um mecanismo oficial regulado com regras, com controles que permite um público maior ter acesso a algo que antes eles não tinham acesso. Existe positividade por trás disso e eu acho que a conversa é muito babaca quando as pessoas atacam as celebridades que resolvem fazer uso desse mecanismo. Porque eu já vi gente, por exemplo, aconteceu durante a Brasil Game Show 2019 em que os atores que fizeram as vozes, os dubladores dos personagens de Grand Theft Auto GTA vieram a Brasil Game Show e eles tinham um pequeno estante onde eles estavam de fato vendendo autógrafos, vendendo fotos e muita gente falando ah, esses babacas, mercenários e tipo, de novo, é o tipo de coisa que eles optaram, os agentes desses caras optaram por olhar pro Brasil e falar olha só, tem uma grande comunidade que é fã de GTA no Brasil. Nós podemos ir lá participar desse evento e também podemos agenciar a participação dos nossos atores que são os nossos clientes com o público que gosta deles. E tentaram sim vender fotos e aí tinha gente humilhando, escorraçando, sacaneando ah, ator vendendo foto com fã onde já se viu isso é um absurdo. Deixa eu contar pra você uma coisa que você provavelmente já sabe mas não pensou. Quando você vai nos seus eventos e você participa do meet and greet ah, eu entro na fila e tiro foto com as celebridades que eu gosto de graça. Não é de graça. Eu garanto pra você que não é de graça. Pouquíssimos são as celebridades que participam desses meet and greets que não estão sendo pagos de forma indireta. O dinheiro não tá saindo diretamente da mão do fã mas tá saindo do evento para a celebridade. São as pessoas agenciadas. Já tá pago. Eles apenas ao invés de estarem ali fornecendo pra cada um que pede eles estão fornecendo um slot de tempo em que todo mundo que passar naquele slot de tempo vai receber. Então de qualquer forma já tá sendo pago. A única diferença é que agora existe o caminho direto entre quem consome e quem produz. Então nos eventos onde você vai lá no seu meet and greet apertar a mão tirar fotinha e pegar autógrafo de celebridades a vasta maioria dessas pessoas já está sendo paga. E quando elas não estão sendo pagas diretamente elas estão lucrando indiretamente porque elas vão participar desses eventos como uma forma de se promover. Então tipo eu quero aparecer no palco de um grande stand parte do acordo pra eu aparecer nesse palco desse grande stand onde eu vou me promover pra um público e vou me apresentar e criar um currículo profissional como uma pessoa do meio artístico é que eu tenho que fazer esse meet and greet. Então existe um acordo. Já houve uma troca de benefícios e serviços. Você apenas lucrou de forma indiretamente ao receber um autógrafo ou tirar uma foto com alguém que você já gostava. E aí agora vem um serviço que permite apenas uma comunicação direta entre produtor e criador. Eu dou inclusive outro exemplo de uma outra forma indireta de trabalho por exemplo canais como o meu. Eu tenho um padrim um padrim que financia boa parte do meu canal. O meu padrim me permite comprar material pro meu canal me permite por exemplo não entrar em pânico porque minha câmera parou de funcionar porque agora eu tenho recursos pra comprar uma nova câmera daqui a uns 2, 3 meses se eu juntar um pouquinho de dinheiro e me planejar. Agora eu posso fazer isso. Eu tenho essa possibilidade por causa do padrim. Então já existe um financiamento de um público vindo pro meu canal. Eu disponho das regras do meu padrim onde eu deixo bem claro que quem define o meu conteúdo sou eu. Quem apoia o padrim não é dono do meu conteúdo não é dono do meu canal. E por isso só apoia quem aceita essas regras. É simples assim. Ninguém compra acesso ninguém compra amizade comigo vindo o meu padrim. Mas vendo eu algo sim eu vendo. No meu canal Caps Lock eu vendo o meu texto. Porque eu produzo reviews e análises e resenhas. Eu faço análise de jogos eu faço análise de seriados eu faço vlogs e isso tudo é um texto. Mesmo sendo um texto improvisado como eu estou fazendo agora ainda é algo que eu estou produzindo. Então as pessoas que estão me financiando através do padrim estão tendo acesso a benefícios extras através de um pagamento extra fora do YouTube que me permite expandir esse serviço que eu provenho para essas pessoas. Tanto que agora mesmo eu estou conversando com o pessoal do meu padrim para ver o que mais eu posso fazer para manter eles satisfeitos porque o retorno que eu tive foi muito grande. Então eu quero atender o público que foi além daquilo que eles tinham qualquer tipo de necessidade de fazer e estão me ajudando. e agora eu tento retribuir. É uma outra forma de troca social entre bens e serviços em que a gente está aqui tentando prover esse serviço para o público. É esse negócio de tratar todo mundo que é a mesma coisa de chegar para um artista e pedir para ele faz um desenho para mim faço sem pagar ah seu mercenário é a mesma coisa ah você é músico pô faz um cover da minha música favorita para utilizar como toque de celular olha eu faço sem pagar ah você só pensa em dinheiro é a mesma coisa o fato de você ter um site onde alguém pode chegar para você e falar ah grava para mim uma vinheta para utilizar numa propaganda do meu canal existem regras no site que permitem você fazer isso ou não o talento no site ele pode recusar ele pode chegar para você e falar olha isso aqui eu não faço isso aqui eu não aceito essa frase eu não vou dizer esse texto eu não concordo falar isso tudo pode acontecer o que me leva a outra coisa que eu já percebi quando começou esse mande salve e o pessoal fazendo os seus vlogzinhos babacas de clickbait e causar treta e idiota para criança infantil no youtube que já começou a fazer em que tem gente mandando pagando por mande salves para ver o que eles conseguem fazer as celebridades falar e aí que eu digo que existe também uma responsabilidade do lado dos criadores de conteúdo porque existe sim gente que fala ah eu falo qualquer coisa que você mandar eu falar me paga que eu falo me paga que eu faz sabe literalmente isso literalmente me paga que eu faz literalmente esse tipo de pensamento existe e também existe também uma responsabilidade do lado dos criadores de entender que esse é um mercado novo e isso é terreno não explorado ah garganta existe uma responsabilidade que cai em 100% no colo do jovem nerd porque foi uma iniciativa deles iniciar esse projeto então consequências que vem desse projeto vão resbalar neles querendo ou não direta ou indiretamente ah nós lembramos muito bem do caso do PewDiePie há alguns anos atrás em que ele utilizando o serviço do Fiverr que é um serviço similar que existe nos Estados Unidos em que você pode pagar é pessoas autônomos de diferentes áreas pra promover diversos serviços diferentes fazer um desenho fazer uma arte por exemplo eu tenho um podcast o PodCaps o podcast do canal Caps Lock o logo do PodCaps e a intro do PodCaps eu fiz através do Fiverr eu paguei uma taxa pra um artista naquele ambiente mandei uma mensagem pra ele dizendo eu quero algo assim assim e assim e ele me retornou com exatamente aquilo que eu pedi e foi simples assim eu podia ter contratado outros artistas pra fazer outras coisas mas eu utilizei esse serviço que já era próprio pra isso e eu poderia por exemplo utilizar o Fiverr pra contratar por exemplo um vocalista ou contratar um DJ ou contratar alguém que fizesse vozes pra fazer uma chamada de rádio ou pra fazer uma vinheta em voz narrada pra colocar no meu podcast se eu quisesse esse serviço já existe mas aqui no Brasil é novidade é algo novo é algo não explorado e eu quero inclusive mostrar pra vocês duas regras que existem no site do Mande Salve que eu tô aberto aqui e existem duas regras que eu acho que é importante que vocês entendam sobre esse serviço e é o item 4.3 e o item 4.4 Fan reconhece acorda e concorda que o ídolo tem total e absoluta discricionariedade para determinar como e quando atenderá a encomenda realizada pelo usuário como e quando faço quando eu quiser a minha descrição da forma que eu puder conforme a minha descrição isso é regra do site podendo inclusive não seguir de forma exata a descrição nela contida a pessoa que você pediu para fazer algo ela tem liberdade de fazer mudanças no seu pedido da forma que ela bem desejar e você ao usar o serviço você concorda com isso deixa isso bem claro depois que sua encomenda for confirmada será cobrado no cartão de crédito informando o valor específico na página de reserva do ídolo em nossa plataforma no momento em que você fez sua encomenda então você faz a encomenda a pessoa aceita a encomenda você paga por ela e aí ela faz quando e como ela puder conforme a descrição dela regra do site 4.4 após o recebimento do vídeo considera-se encomenda plenamente satisfeita e por ser de cunho personalíssimo após o recebimento você não poderá devolver ou trocar por outro vídeo mande salve bem como nenhum reembolso poderá ser requerido o manda salve se resguarda o direito de rejeitar qualquer solicitação de reembolso a nosso exclusivo critério ou seja via de mão única mandei um texto pra alguém essa pessoa me respondeu com o texto de uma forma diferente do que eu pedi eu não tenho direito de reclamar são regras do site ao usar o serviço você já concorda com isso e não existe nenhum tipo de trapaça não é ilegal ninguém está enganando você porque se você clicar no botão termos de serviço tá lá escrito pra você ler ah mas eu não li ninguém lê se você não lê o problema seu ou culpa sua simples assim tá lá em português pra qualquer um ler com um clique você tem acesso você tem que entender o serviço que você está contratando antes de contratá-lo e é uma página de regras bem extensa que inclusive eu sugiro que vocês leiam pra entender do que caralho vocês estão reclamando de boca cheia e falando merda de graça na internet a tranqüência absolutamente porra nenhuma eu quero poder fazer esse vlog com vocês a respeito disso porque existe sim um lado muito sujo dessa ideia de vender foto vender autógrafo vender mensagens de vídeo de áudio eu não faria por exemplo um vlog customizado alguém me pagar pra eu fazer um vlog não é algo que eu faria porque os vlogs são sempre a minha opinião e a minha mensagem mas por exemplo eu e o Thunder fizemos o videogames em que as pessoas pagaram e algumas pessoas pagaram um nível maior pra escolher jogos específicos que eu e o Thunder jogaríamos mas eu e o Thunder jogamos aqueles jogos demos a opinião que a gente queria e jogamos o jogo exatamente da forma como a gente queria e houveram jogos que a gente não teve condição de jogar que a gente mudou o jogo tentamos escolher um outro jogo parecido um outro jogo da mesma franquia ou um outro jogo equivalente porque nós não tivemos condição técnica de atender e foi tudo entregue conforme foi pedido literalmente da forma como a gente pôde fazer então isso já é algo que acontece mas não havia nenhuma regulamentação o importante é haver uma comunicação clara e as pessoas que estão literalmente com o apertadinho reclamando de uma coisa como dessa estão reclamando de barriga cheia assim porque não é um serviço malicioso é um serviço que pode ser utilizado de forma maliciosa que pode ser abusado por fãs que pode ser abusado pelas celebridades e artistas que fazem parte dele existe necessidade de ter uma descrição existe uma necessidade de entender que vai ter gente manipulando esse sistema do mande salve pra tentar causar polêmica e treta com pessoas grandes porque tipo eu vou mandar umas mensagens racistas e obrigar esse cara a me responder aí o que acontece se você que é youtuber buscando farmar views como um verdadeiro babaca parasita que você é você manda uma mensagem aqui pro mande salve falando pra uma celebridade que você não gosta fazer uma mensagem racista pra você ter esse vídeo e mostrar no seu vlog pra causar polêmica o cara vai receber o seu vídeo vai falar literalmente o oposto do que você pediu vai te entregar o vídeo você vai perder o dinheiro ele vai estar atendendo os termos de serviço do site em pleno porque ele não tem obrigação de seguir exatamente o que você pediu e você não tem direito de reembolso e aí vai se criar toda uma confusão ao redor desse serviço então é importante haver proteção do usuário e também um discernimento da parte dos artistas de entender pra que é esse serviço isso aqui é um facilitador isso aqui é uma coisa que auxilia por exemplo eu nunca cobraria fotos minhas em evento porque essencialmente quando eu vou no evento eu não tô indo nem por minha causa eu tô indo mais justamente pra ficar mais próximo da comunidade que me atende o motivo pelo qual eu gasto do meu bolso dinheiro pra ir numa BGS por exemplo é literalmente porque eu quero encontrar com os meus amigos encontrar com fãs do canal e tirar foto e é o tipo de coisa que qualquer pessoa que já tirou foto comigo no evento pode dizer pra qualquer um de vocês toda vez que eu me pergunto se pode me tirar uma foto a minha resposta é sempre a mesma é claro que pode e eu paro o que estiver fazendo pra fazer aquilo naquele momento porque não é algo que verdadeiramente me incomoda já aconteceu o fato de por exemplo eu tô andando na minha cidade em supermercados ou posto de gasolina e alguém me reconhece e a pessoa quer vir falar comigo é claro que eu vou falar com a pessoa não existe nenhum problema sobre isso eu tenho certeza absoluta que 99.99% de todas as pessoas que estão nesse site mande salve a vasta maioria dos atores dubladores youtubers e outras celebridades que fazem parte desse tipo de serviço pensam da mesma forma não existe nenhum problema em atender bem em conversar tirar uma foto mas também existe um novo mecanismo nesse serviço que permite por exemplo chegar olha só meu pai tá fazendo aniversário minha mãe minha avó meu irmão meu sobrinho meu primo eu gostaria de mandar uma mensagem personalizada pra ele pra fazer um agrado pra ele eu preciso até essa data feito desse jeito feito dessa forma pode ser? pode! existe uma taxa um preço pra esse serviço e ele vai ser feito literalmente da forma como você está pedindo não é algo que substitui a interação fã e celebridade é algo novo que acrescenta além e se houverem abusos de um lado ou do outro então são esses abusos que precisam ser atendidos e observados e não o serviço em si existe um discernimento uma separação que requer apenas o mínimo básico de inteligência pra compreender o problema não é o serviço o problema é como ele é utilizado não existe essa ideia idiota de gente de mente pequena que a pessoa que tenta lucrar em cima daquilo que ela faz pra sobreviver seja atuar seja narrar seja cantar seja fazer rima seja fazer vozes ela querer ser paga pelo seu serviço isso não é ser mercenário isso é trabalhar e isso é apenas um novo mercado de serviço que fornece um serviço com regras com controles com direitos com obrigações isso é bom isso é positivo eu já fiz um vídeo aqui no passado no R bem recente no canal falando sobre a copa e todo o problema que a gente está tendo no youtube com a copa e eu falei exatamente sobre isso nós temos que regulamentar a nós mesmos primeiro não que a gente vai regulamentar tudo que existe no mundo das celebridades dos influenciadores que a gente não é capaz de fazer isso mas nós temos que ser os primeiros a nos regular porque se a gente não fizer isso alguém vai fazer por nós e vai ser alguém que não entende porra nenhuma desse meio e do que a gente está fazendo e aí a gente fica literalmente refém do que outra pessoa decidiu fazer por nós e isso verdadeiramente não ajuda ninguém então coloque a mão na cabeça tenha um pouco de inteligência tenha um pouco de discernimento você que utiliza a plataforma Mande Salve para vender um serviço e você que utiliza essa plataforma para comprar um serviço para contratar um serviço tenha um pouco de consciência e seja um ser humano decente porque é importante e é necessário não é ser mercenário não é explorar os fãs não é isso que está sendo oferecido aqui não é isso que está sendo vendido é apenas algo que existe que está disponível a todos nós e não é malicioso em sua própria natureza é apenas algo que serve para que você tenha um caminho que é pago para você ter acesso a algo específico exclusivo e personalizado a seu gosto se isso não é algo que lhe interessa ou que é particularmente prático ou interessante você não precisa utilizar isso não significa que se você for encontrar com a sua celebridade favorita com o seu youtuber favorito num evento e for pedir para tirar uma foto que o cara vai te cobrar ali na hora e se fizerem isso essa pessoa está sendo babaca e merece aí sim ser escorraçada mas não é dessa forma que estão fazendo não é esse chororô e esse desespero esse esperneio infantil juvenil de inteligência zero que está sendo feito que vai levar a gente a lugar nenhum é necessário um pouco mais de maturidade e eu acho que a maturidade tem que vir da gente mesmo e não ficar esperando os outros agirem por nós então existe sim responsabilidade pela parte do pessoal do jovem nerd existe responsabilidade enorme por parte do público e existe uma responsabilidade ainda maior das celebridades youtubers e influenciadores que utilizam esse tipo de serviço como uma forma de se comunicar com o seu público é necessário discernimento é necessário respeito é necessário inteligência porque senão a gente vai se fuder de novo e daqui a pouco tem jornal televisão e revista falando mal desse serviço e utilizando canalzinho de treta merda pra fazer mais confusão e distorcer uma história pra criar uma narrativa onde ela não existe e é só sobre isso que eu queria poder falar sobre esse assunto nesse vlog eu não quero me delongar muito embora seja um assunto novo eu queria colocar o meu ponto de vista o mais antecipado possível pra justamente evitar evitar que a história explodisse ainda mais e depois as pessoas ficassem me cobrando pra falar a respeito isso é o que eu penso a respeito desse assunto e eu acho que é só isso que eu preciso dizer então eu gostaria muito de agradecer a todos vocês por assistirem esse vídeo novamente eu peço desculpas pela câmera diferente o áudio um pouco diferente se você gostaria de ajudar o canal Caps Lock você pode sim nos conhecer em padrim.com.br barra Caps Lock é através desse padrim que eu consigo pagar os editores do canal os artistas que produzem arte pro canal faz animações pro canal é dessa forma que esse canal cresce é dessa forma que a gente chega mais longe e de fato ajuda muito o nosso canal então eu agradeço a todos vocês que nos apoiam por lá e eu gostaria muito de ter todos vocês aqui de novo no nosso próximo vídeo o meu nome é Araújo esse é o canal Caps Lock eu vejo vocês no próximo vídeo obrigado por assistir mais um vídeo aqui no canal Caps Lock vídeos como esse são possíveis apenas graças à generosidade dos amigos do canal Padrim você gosta do nosso trabalho considere visitar padrim.com.br barra Caps Lock e nos ajude a continuar crescendo e nos ajude a próxima e nos ajude nos ajude as notificadas de baixo as notificadas as notificadas e nos ajude as notificadas as notificadas a ver as notificadas a ver ô 2 ó r Transcrição e Legendas Pedro Negri